Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, bem como os vizinhos conhecidos, amigos, colegas, e todo o Brasil e todo o mundo, onde quer que essa transmissão, onde quer que essa mensagem chegue, chegue também a benção de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem que Deus nos deu para passar para vocês está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Três coisas que acontecem, sujeitai-vos a Deus, quer dizer, servir a Deus, servir ao Senhor como servo, resisti ao diabo e, finalmente, ele, o diabo, vai fugir de nós. A pergunta é, como que eu resisto ao diabo, bispo? Você sabe que o diabo trabalha especialmente na mente. Quando o apóstolo Tiago falou isso, dirigido pelo Espírito Santo, com certeza ele estava sendo também, também, atingido com maus pensamentos. Todos nós, os apóstolos, os profetas, todos os servos de Deus, todos os heróis da fé, com certeza foram atingidos pelos pensamentos do diabo. Até o próprio Senhor Jesus foi atingido, porque o diabo falou com ele pessoalmente, não vai falar com o povo de Deus, com os servos de Deus, com aqueles que são de Deus. Ele fala, e ele fala, através de pensamentos, através de ideias, através de coisas que vêm à mente humana. Então, ele usa a mente da pessoa, quer dizer, ele não está na mente, mas ele sopra nos ouvidos das pessoas os seus pensamentos. É claro que, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela imediatamente rechaça, ela resiste àqueles pensamentos, ela toma atitude, ela decide, está amarrado, ela louva a Deus. Eu lembro, e essa experiência minha, não foi uma vez só, não, várias vezes, eu queria passar para você, uma vez, eu estava com pensamentos sujos, em relação a sexo, com Deus, coisas dessa natureza, você pode imaginar. Então, eu aprendi, eu aprendi, me foi revelado pelo Espírito Santo, como resisti àqueles pensamentos. Foi então que eu falei para o diabo, eu respondi ao diabo, olha, Satanás, presta atenção, todas as vezes que você trouxer esse pensamento, esses pensamentos, eu vou adorar e glorificar ao Senhor Jesus, porque nada, nada faz o diabo ficar mais raivoso, irado, do que você louvar a Deus. O louvor a Deus faz com que Satanás fique com a raiva desgraçada do adorador ao Senhor, porque ele queria, ele quer que as pessoas fiquem lamentando, ele quer que as pessoas fiquem choramingando, ele quer que as pessoas fiquem, assim, sabe, reclamando um para o outro, falando, comentando. É isso que glorifica o diabo. Mas, eu lutei e eu rechacei aquela voz dizendo, todas as vezes que você me trouxer pensamentos dessa natureza, ou qualquer pensamento ruim, eu vou louvar, adorar o meu Senhor. Minha amiga, meu amigo, a tentação não é pecado, pecado é você cair em tentação. Portanto, o diabo tenta, se colar, colou, se não colar, ele vai embora. Então, desde o momento em que eu aprendi a resisti-lo no pensamento, pronto, acabou, acabaram aqueles pensamentos sujos. E, quando vem, quando vem, eu não dou a mínima, eu continuo adorando a Deus. E, às vezes, até quando eu estou na minha oração com Deus, o diabo vem só para coisas suas. Mas, aí, nós adoramos, agradecemos a Deus, porque sabemos, eu tenho certeza que Deus é comigo. E, eu tenho certeza que Deus é comigo, porque eu sou com Ele. Essa é a fé que agrada a Deus. Quando você tem certeza que você serve a Deus, então, Deus te dá certeza de que você é com Ele. É como você, quando você chega na luz, você tem certeza que a luz está enchendo você. É assim. Então, minha amiga, meu amigo, resistir ao diabo nos seus pensamentos, porque é aí que começa o pecado. Resistir ao diabo nos seus pensamentos. E, no pensamento mesmo, você adora Jesus. Às vezes, você está no meio das pessoas, você não vai levantar as mãos, não vai dobrar o joelho, mas você vai poder, lá no pensamento, dizer, oh, meu Deus, eu te louvo e agradeço, porque eu tenho Jesus Cristo, meu Senhor, como meu Salvador, que me lava de todo o pecado. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vocês e pratique essa fé, pratique esse conselho, e você vai se ver livre desses maus pensamentos. Até amanhã. Ou, daqui a pouquinho, no programa, ao meio-dia. Deus abençoe, em nome de Jesus.